Olá, boa tarde. Hoje é segunda-feira, dia 16 de maio de 2016 e está começando agora mais um programa sem censura na TV com as pimentas da hora do almoço, do jeito que você gosta. Um programa que acontece direto dos estúdios da TV Cidade, canal 25 da NET, com transmissão simultânea pela Rádio Liberdade FM e pela Ouro Negro FM de Carmópolis, 94.3 no seu dial. Duas emissoras líderes em seus segmentos para que o estado inteiro de Sergipe tenha acesso também pelo rádio às informações da hora do almoço com André Barros, com as pimentas. As pimentas que não podem faltar justamente na hora do seu almoço, hein? E vamos falar aqui o que é que está em destaque nesta segunda-feira, abrindo a semana. A semana começa com muita informação apimentada. Vamos aos destaques de hoje. O ex-prefeito Edivaldo Nogueira afirma, Eliane Aquino reúne melhores condições para ser a minha vice. Justiça determina a Fundação Hospitalar a pagar salários até o quinto dia útil e a CUT vê inconsistência nas contas do governo de Sergipe. Valadares aponta com o pôr de Jackson Barreto no voto de Fábio Reis e a campanha de negociação de débitos é realizada pela Energiza no estado. Prefeitura de Aracaju emite nota de esclarecimento sobre radares móveis. E hoje, hoje no programa, vamos conversar com o Breno França, ele que é diretor do Sincadins, explicando aqui um pouco desse cenário político e também do cenário econômico de Sergipe. Na oportunidade, vamos falar de um seminário que é o desenvolvimento da cadeia de abastecimento que acontece agora no dia 19. Daqui a pouco, portanto, uma entrevista especial, como de costume, no programa Sem Censura, na TV, que hoje chega aí com muita informação, muitas pimentas e com a entrevista especial do dia. Olha, o pré-candidato a prefeito de Aracaju pelo PCdoB, Edivaldo Nogueira, ex-prefeito da cidade, passou seis anos como prefeito, Ele informa que as articulações políticas em torno do nome dele estão andando muito bem, obrigado. Em uma entrevista, ele disse que tem conversado com dirigentes do PT, PRB, PDT e também com o governador Jackson Barreto, que é do PMDB, de quem, claro, Edivaldo espera receber apoio. O ex-prefeito defende, inclusive, que a Liane Aquino, que é do Partido dos Trabalhadores, seja a sua companheira de chapa. Edivaldo afirma ainda que a Liane tem uma visão social aguçada e uma forte inclinação natural para a política. O Sindicato dos Trabalhadores dos Serviços Públicos do Estado de Sergipe, o Sintrase, obteve na última sexta-feira, sexta-feira 13, mais uma liminar favorável ao funcionalismo público. Numa decisão deferida pelo juiz Ariel Salete Júnior, os empregados seletistas da Fundação Renascer terão os prazos do pagamento dos salários e do terço de férias respeitados e assegurados, de acordo com a consolidação das leis trabalhistas. Diante do requerimento protocolado pelo Sintrase, a decisão judicial prevê o pagamento dos salários dos empregados da Fundação Renascer até o quinto dia útil do mês subsequente. A multa, pelo descumprimento da decisão, será de R$ 500,00 por cada situação, cujo valor será computado já no mês em curso. Olha, eu vou para um rápido intervalo, mas volto já com outras notícias, outras pimentinhas, como você gosta, hein? E volto já com uma entrevista especial aqui no programa. Agora, não desliga o rádio. Quem nos assiste pela Rádio Liberdade FM e pela Ouro Negro FM, fique ligadinho aí, porque na hora do almoço, só com André Barros e o Sem Censura na TV, hein? Volto já! Dicas e ofertas Dicas e ofertas está na Saman Rio Mar e hoje a gente vai falar de um carro muito especial, não é isso, Marcos? Perfeitamente. Hoje eu vou ter o prazer de andar e conhecer a nova Fiat Toro. Mais do que falar, a gente vai mostrar. Vamos fazer um test-dive? Vamos! E para aproveitar, já vou ligar o carro daqui para você poder chegar lá e o carro já está ligadinho para a gente poder iniciar o nosso test-dive. Esse é um dos grandes diferenciais do Toro. Vamos lá? Perfeitamente. Marcos, fala um pouquinho do Toro para a gente. Hoje, esse caminhonete de Toro, que a gente está tendo o prazer agora de você estar andando e estar vivendo a vida a bordo desse carro, você vai perceber que ele é muito diferente das demais caminhonetes, porque hoje ela está num segmento que é um segmento totalmente novo para o mercado brasileiro. Hoje, a Saman tem uma excelente condição de venda para quem é pró-autor rural, não só para o autor rural, mas para quem também tem empresa, né? Porque esse carro hoje, ele veio para atingir todo esse mercado, né? Não só a parte varejista, que é o cliente particular, né? O que vai usar para o dia a dia, para o lazer dele, mas também para o empresário que precisa de um carro para trabalho, o produtor rural que precisa do carro para se não como ver até a sua propriedade. E nós temos descontos realmente interessantíssimos. Descontos que chegam de R$ 7.000 até R$ 8.000,00 nas versões diesel 4x4. Se você também quer conferir as dicas da Saman e o Mar, é só vir aqui no endereço... Avenida Damiro Gouveia, número 600, bairro Coroa do Meio. Quer uma dica? Vem para cá! Já estamos de volta com o programa Sem Censura na TV, direto nos estúdios da TV Cidade, canal 25 da NET, que você assiste também pelo aplicativo da TV Cidade, que você baixa no Google Play ou na Apple Store. Eu quero você assistindo a gente. A novidade, além do aplicativo, é que agora todo mundo que tem Facebook, e é a grande maioria realmente, todo mundo tem o seu Face, agora você pode assistir a nossa programação no Facebook. O nosso perfil é fácil, é o TV Cidade Aju. TV Cidade Aju, você entra no Face da TV e assiste a programação direto, sem cortes, sem pagar nada. É o sinal da TV Cidade aberto no Facebook para milhões de pessoas. Basta ter Facebook, que você já assiste a programação da TV Cidade com muita facilidade. Aqueles que querem o aplicativo também é muito bom. Hoje, quase 100 mil pessoas já fizeram download do nosso aplicativo, o que nos deixa muito envadecidos. É muito bom saber que o Sergipano gosta da TV Cidade, que o Sergipano está aí ligadinho nas notícias de Sergipe. Aliás, é a única emissora que praticamente só fala de Sergipe. 99% dos temas tratados aqui são temas relativos ao estado de Sergipe. É bom ter você por perto. Olha, vamos ter novidades aqui. Falando em TV Cidade, nós vamos ter novidades. Esse final de semana eu tive a oportunidade em Salvador de conversar e praticamente já fechar um pacotaço aí na área de turismo. Nós vamos ter um programa novo, um programa que tem 25 anos de existência na Bahia e em Portugal, o programa Passaporte com a competente Heloísa Braga, que vai passar a ser agora Sergipe, Bahia e Portugal. Muito interessante mesmo, um programa fantástico que você vai assistir aqui pelo aplicativo da TV Cidade, no Facebook da TV Cidade, que você vai assistir no site sergipenoticias.com e que você vai assistir, claro, se você for assinante da NET em Aracaju. Enfim, vamos ter Sergipe em destaque nessa área do turismo, que é uma área que precisa realmente de um reforço, porque nunca é pouco, né? Divulgar Sergipe e falar das coisas boas que nós temos em Aracaju e no estado como um todo é sempre bom e não faz mal. Vamos ser mais bairristas e vamos vender a nossa terra como os próprios baianos o fazem. Olha, a central única dos trabalhadores, a CUT, reuniu líderes sindicais para demonstrar, através de números, que o governo de Sergipe estaria realizando gastos abusivos, principalmente com o pessoal e que estaria apresentando números inconsistentes. Os servidores estão há três anos sem receber reajuste, segundo os sindicalistas. E no estudo feito pelo diretor de formação sindical da CUT, Roberto Silva, e pelo técnico do departamento intersindical, Luiz Moura, aparece o número de mais de 150 milhões de reais que teria sido computado como receita negativa. Em contrapartida, o secretário de comunicação do governo, Salles Neto, informou que as contas são monitoradas pelos órgãos de controle e que não há nada de errado com os números, né? Então, quem é que está equivocado? É o governo ou são os sindicatos, a CUT e o Diese? É uma boa pergunta. Vai ficar no ar a pergunta para que as partes interessadas possam vir aqui na TV Cidade, na Rádio Liberdade, na Transamérica e na Ouro Negro para falar a respeito desse tema e tentar convencer o povo. Porque, olha, o cidadão sergipano está cansado dos desgovernos, né? Das coisas erradas que estão sendo praticadas aqui e acolá. Esses números tronchos que ninguém sabe ao certo quem está falando a verdade. Tudo isso já chegou no limite do cidadão sergipano. O governador precisa ser mais convincente com esses números do Estado sob pena de o desgaste dele aumentar ainda mais. Hoje o governador está aí na casa de 70% de desgaste nas pesquisas, o que não é uma coisa boa para ninguém. Quem é que gosta de estar assim, com uma rejeição tão grande em qualquer que seja a pesquisa? Ninguém gosta. E Jackson, certamente, não deve estar gostando nada disso. Então é hora, governador, de buscar ver esses números com carinho para que o cidadão seja melhor informado quanto a isso. Para falar em Jackson, esta semana ainda, Jackson vai reunir os secretários, os principais gestores do seu governo para falar sobre despesas, para falar sobre PCCV, enfim. O governo está pretendendo aí, pelo menos é o que se fala nos bastidores, o governo pretende implementar o PCCV e atender as indicações dos servidores públicos, cumprindo assim uma promessa que fizeram no mês de fevereiro. Vamos aguardar para ver. Vai ter uma reunião de secretariado agora, esta semana, está prevista aí provavelmente para quarta-feira. Eu dou mais detalhes nos nossos espaços generosos no rádio e na televisão ao longo aí das próximas horas. Olha, saiu aqui no sergipnoticias.com, nosso portal de notícias. O senador sergipano, Antônio Carlos Oladales, do PSB, ele usou o perfil dele no Twitter para responder diretamente ao governador do estado, Jackson Barreto, que é do PMDB, a respeito daquela declaração concedida em entrevista pelo governador, onde Jackson, em uma infelicidade, comparou os três senadores sergipanos aos três patetas. Lembra dos três patetas? Meu Deus do céu, que comparação infeliz do governador. Jackson disse que a participação dos senadores sergipanos foi uma vergonha lá no Senado, quando da votação aí, da questão do impeachment. E afirmou ainda que os três pareciam três patetas. No perfil do Twitter, Valadares não levou para casa essa e devolveu de pronto. Pateta é quem pensa que o povo é besta ao apoiar às escondidas o voto de seu maior aliado na Câmara em favor do impeachment. E colocou a rouba a Fábio Reis. Afirmou o senador Valadares, apontando assim que Jackson Barreto teria omitido informações para a presidente Dilma Rousseff em sua intervenção junto a Fábio Reis. A grande verdade é que o que se comenta é que tudo não passou de uma grande novelinha, de um misancene entre Fábio e Jackson Barreto. Os dois são aliados de primeira hora. Fábio Reis não faz nada que Jackson não queira. Então, pegou mal, razão pela qual o ministro, o então ministro Jackson Wagner, sequer recebeu Jackson na última semana lá em Brasília. Mais uma campanha de negociação de débitos para clientes da Energiza vai ser realizada em Aracaju no período de 16 a 31 de maio agora numa parceria com o Tribunal de Justiça de Sergipe por meio do Centro Judiciário de Solução de Conflitos em Cidadania. Segundo a concessionária, cerca de 2.227 clientes das classes residencial, comercial e industrial se enquadram perfeitamente nas condições de negociação. Ou seja, possuem dívidas acima de R$ 500 mil. O objetivo da campanha é, portanto, oferecer condições diferenciadas de pagamento com a isenção de encargos, juros, multa e mora para facilitar a regularização da situação desses clientes que estão inadimplentes junto à Energiza. A Prefeitura de Aracaju, por meio da SMTT, informa que, diferente do que vem sendo divulgado principalmente nas redes sociais, é um absurdo afirmar que a SMTT estaria cobrando multa através dos radares móveis, visto que a SMTT recebeu os equipamentos de radares móveis e está agora em fase de testes. A Prefeitura afirma ainda aos motoristas que não há uma previsão para que esses radares móveis comecem a multar e que a fase de testes ainda não tem prazo para término. Lembrando que os condutores não devem ser imprudentes só porque o equipamento ainda não estaria mutando, né? E aí a SMTT tem razão. Não está mutando, mas não quer dizer com isso que você, motorista, saia por aí querendo ser um verdadeiro Ayrton Senna, né? Não dá pra ser assim, até porque existem equipamentos fixos que mutam. Os radares móveis ainda não estão mutando. Vamos para o rápido intervalo? Eu volto já, mas já mesmo com uma entrevista especial aqui no programa. Não desligue o rádio, fique aí ligadinho na Liberdade, na Ouro Negro, fique ligado na TV Cidade, canal 25, que o programa Sem Censura na TV, sempre apimentado. Volta já comigo, André Barros, com a entrevista especial, desde a segunda-feira. Estamos de volta na Quality Corus e hoje a gente vai falar pra você, que quer dar um presente pra aquela pessoa super especial. A gente tem uma dica pra você, não é mesmo, Ayrton? É sim, Jéssica, inclusive a gente tá com a linha espetacular, a linha da Fenson, a linha da Zork, a linha da Shenson, a linha da Xeros, inclusive tá com desconto especial, viu? Bolsa pra festa, bolsa pro dia a dia, bolsa casual, bolsa executiva, a gente encontra tudo aqui, não é, Welton? Exatamente, exatamente, viu? Uma linha de bolsa feminina pra você que quer presentear quem você tanto ama, vem na Quality Corus. Mas pra estar no Dicas e Ofertas, tem que ter oferta. O que você vai dar pra gente hoje, Welton? Então, Jéssica, a gente vai dar até 20% de desconto ao cliente que assistiu essa propaganda. Quer dizer que eu posso escolher uma bolsa e ter até 20% de desconto? Exatamente. Vem na Quality Corus, diz que você assistiu na TV Cidade, você tem até 20% de desconto nas bolsas aqui. Faça o endereço pra gente, Welton. É, Rua Gerô 87. Quer uma dica? Vem pra cá. Vem pra cá. Agora nós vamos falar de saúde. Estamos aqui na New Inner Academia. O professor Alex vai falar um pouquinho pra gente sobre a importância da avaliação na desmusculação. A importância da avaliação para cada aluno é que, com a avaliação, podemos prescrever um treino individualizado pra cada atleta. Pois, todo atleta tem a sua forma, tem suas restrições, e com as restrições dos nossos alunos, nós prescrevemos cada vez melhor para o seu alunado. Existe um tipo específico pra cada pessoa? Se ela é sedentária, se ela já treina há algum tempo? Sim. Pois, cada um que entra sem a sedentária, nós prescrevemos um treino pra ele, dependendo se ele tem o intuito mais pra estética ou mais pro condicionamento físico usual. Alex, qual o seu endereço pra quem tá em casa? Estamos aqui na Avenida Malu Jorge, 2266, na Avenida Galvão. Então, você que vai começar a malhar, não esquece, hein? Faz a sua avaliação física. Quer uma dica? Vem pra cá. Já estamos de volta com o Sem Censura na TV. E o assunto agora é um assunto que tem sido destaque nas principais emissoras de televisão pelo Brasil afora, é o momento econômico. Vamos só lá ver a economia um pouco abrindo essa semana, porque tem gente preocupada, tem gente mais descansada, dependendo da área em que atua. Agora, certamente, independente da área em que você atua, você precisa estar atento. Por falar nisso, eu quero chamar a atenção que amanhã, amanhã à noite, amanhã às 19 horas e 30 minutos, eu vou estar com um grupo especial falando de empreendedorismo lá no Hotel Real Classic, ali na Orla de Atalaia. um excelente lugar para você poder participar de um evento, para você ter a tranquilidade para colocar a cabeça no lugar e avaliar oportunidades de empreendedorismo. Amanhã nós vamos ter pessoas falando a respeito dessa área, para você sentir como é que está Sergipe nisso aí, e nós vamos levar lá, de forma especial, um empresário que vai tratar de um tema que vai interessar de perto para aquelas pessoas que queiram ter uma franquia própria, pessoas que queiram avançar, ao invés de ficar chorando pelo leite derramado. Vamos aproveitar, crise existe, sempre existiu, o Brasil sempre passou por crises, uma atrás da outra. Agora, a gente precisa ter um pensamento positivo e uma ação proativa. Amanhã, portanto, lá no Hotel Real Classic, vocês estão convidados, é bom que façam a reserva antecipadamente, porque as rogas são limitadas, né? Vamos ter especialistas falando de empreendedorismo e vamos ter uma oportunidade sem igual para aqueles que queiram empreender aqui no estado de Sergipe. Mas vamos falar mais da economia. Ali é um momento no qual o setor comercial em Sergipe atravessa aí uma crise, como outros setores também, claro, também passam por dificuldades, houve queda significativa no volume de vendas do comércio varejista atacadista, o cálculo de menos 22,9% do comércio ampliado, o sindicato do comércio atacadista e distribuidor de produtos industriais de Sergipe, o Sincadize, vai aproveitar também para promover um evento oportuno para os empresários. Vai ser agora no dia 19, vai ser essa semana. E aqui comigo, o Breno França, ele que é diretor do Sincadize, para falar mais sobre o evento. E eu digo, tem que ter eventos mesmo, a gente tem que falar sobre esse tipo de coisa, a gente tem que chacoalhar o empresariado ou aquele que queira empreender para que as coisas sigam um rumo diferente. Boa tarde, Breno. Seja bem-vindo. Obrigado. Eu digo isso porque a gente tem que ter uma postura realmente. Há uma crise, há uma queda de vendas, há uma retração do comércio, mas a gente não pode cruzar os braços, não é mesmo? É verdade, André. Boa tarde a todos os telespectadores. O Sindicato Atacadista, em parceria com a ASA e a Federação do Comércio, está promovendo o seminário para desenvolver a cadeia de abastecimento no próximo dia 19, na quinta-feira, no Teatro Tobias Barreto. Vão haver duas palestras. Certo. Há uma política, quem vai falar é o presidente da Federação do Comércio, o deputado Lácio Oliveira, ele vai abordar o cenário político local e do nosso país. E também vai haver uma outra palestra com o consultor Marcos Aurélio, da consultoria GFK, onde ele vai estar abordando temas para fortalecer a cadeia de abastecimento em nosso Estado. E tudo isso, André, leva justamente em consideração esse momento econômico que o Estado e o Brasil vêm vivenciando e o sindicato buscando em parceria com a ASA e a Federação do Comércio trazer pessoas capacitadas para fomentar a parceria entre o atacado distribuidor e o varejo independente e também levar novos conhecimentos para que esse cenário de crise não se perpetue por muito mais tempo, que a gente saia dele o quanto antes. É claro. E aí, veja bem, é o que eu digo. A frase não é minha, a frase velha, né? Na crise, ou você chora ou vende lenços, né? É verdade. Eu acho que chegou a hora da gente vender lenços. Até porque se todo mundo tiver uma postura proativa, o Estado, como o nosso, o Estado de Sergipe, tem aí uma classe média, média salarial perene, enfim. É um Estado que tende a se sobressair mais que outros Estados na recuperação de qualquer crise que esteja posta no Brasil. É verdade, André. Vocês, pelos números, esse número que eu passei há pouco, é menos 22 de queda? É isso ou não? No setor atacadista distribuidor, a gente é monitorado pela consultoria em nível nacional, onde ela apresenta outros números. Ela fala que realmente está havendo uma perda de volume de vendas, mas a inflação acaba compensando o faturamento nominal. Quer dizer, a inflação de 7%, 8% acaba compensando o que se fala em termos de perda de volume, não é isso? Exatamente. Quer dizer, também, olha, não adianta. A queda de vendas, ou seja, o primeiro semestre do ano, também é um período onde se tem um volume de vendas fantástico. Na área do atacado, eu não sei, mas na área do varejo, certamente o segundo semestre é muito melhor, é superior ao primeiro. O que você tem a dizer sobre isso? O setor atacadista engloba várias linhas de produto, principalmente a linha de alimentos. Então, a gente, durante o ano todo, tem uma venda significativa, mas, como eu havia falado há pouco, André, realmente houve uma queda no volume de vendas e a tendência é que ela venha se recuperando aos poucos. Em comparação ao ano passado, o mês de abril já teve uma recuperação e a gente acredita que durante esse ano de 2016, o setor atacadista distribuidor vai voltar a ter um ótimo desempenho no Brasil e aqui no Estado do Sergipe também. É, um fato interessante, que eu vou aproveitar a sua presença, eu soube que os atacados estão se sobressaindo de forma melhor do que as próprias redes de supermercados. Isso é verdade? O varejo está vendendo menos em relação às empresas que são atacadistas? O brasileiro, o Sergipano, ele despertou para a importância de comprar uma atacada, é isso? Está acontecendo esse fenômeno? Está acontecendo, de fato, André, o que aconteceu nos últimos tempos foi uma mudança do hábito do consumidor. Ele deixou de fazer aquelas visitas semanais nos supermercados próximos à sua casa e passou a fazer compras quinzenais ou até mensais, justamente para tentar economizar mais diante do cenário de crise. Então, aproveitando essa oportunidade, redes nacionais e também locais vêm investindo no modelo de atacado chamado de atacarejo, porque realmente vem havendo essa migração do cliente do varejo para o cliente do atacarejo. Então, é um segmento que vem crescendo bastante, mesmo no momento de crise, vem se destacando, de fato. Você tem razão, suas colocações. E aqui no estado de Sergipo, a gente vem observando que algumas redes locais vêm investindo nesse setor de atacarejo. Inclusive, nós estamos recebendo aí, já estão em negociação, a rede que uns chamam Açaí, outros Açaí. É verdade. Já está para se instalar aqui em Aracaju. E também a Leroy Merlin, que também já negocia espaços nobres aqui em Aracaju para poder se instalar. Então, é uma prova de que o atacado realmente está mais agressivo. É verdade. Quem tiver seus supermercados, que fique atento. É, procurar inovar e aproveitar mais uma vez esse encontro agora no dia 19 para estar se atualizando, estreitando o relacionamento com o seu fornecedor, atacadista distribuidor, para procurar realmente soluções criativas para que nesse momento de dificuldade, a gente possa juntos estar criando soluções para que o supermercado de varejo, o independente de vizinhança, melhor falando, não perca tantas vendas. Pelo contrário, que ele consiga recuperar parte do faturamento que ele perdeu no ano 2015. Com certeza. Eu falo isso até porque eu tenho visto, eu acompanho muito o mercado, eu não fico sentado, as pessoas dizem, a rede cidade é uma rede que está crescendo, divulga bastante, tem muitos clientes privados e eu quero dizer isso aqui de público, as pessoas sabem, a gente trabalha. A gente acorda quatro e meia da manhã, vai até as onze da noite, eu converso com esses empresários todos, inclusive com os que estão chegando aí, a rede Açaí, a gente está ali no entorno querendo trazer uma divulgação efetiva dessa grande rede aqui pela rede cidade, mas enfim, a gente tem que estar antenado sabendo o que está acontecendo no Brasil e em Sergipe. Por exemplo, o nosso cliente, o Mercantil Rodrigues, está indo muito bem, eu falo isso porque estou acompanhando. Você quer comprar no atacado, você vai lá no Mercantil, você está vendo, está lotado, gente comprando, gente, enfim, isso é sinal de que tudo que você falou faz sentido. O cidadão está tendo a oportunidade de averiguar e avaliar preços e preferindo comprar caixas de produtos ao invés de dois, três produtos no supermercado da esquina. Isso é uma realidade que está aí, não é só Sergipe, é geral. E a gente que trabalha com marketing e trabalha com mídia, a gente tem que estar antenado para as coisas para saber exatamente onde o calo está apertando o empresário, para a gente tentar ajudar de alguma maneira. Óbvio que sempre visando o nosso telespectador, o nosso ouvinte no rádio, visando quem nos lê, enfim, para que você tenha uma noção do que está acontecendo e onde você tem mais vantagens. Hoje, vamos falar um pouquinho do evento que é dia 19, está aberto a quem? As pessoas que estão assistindo a gente pela TV ou ouvindo pelo rádio, como é que elas podem participar lá no Teatro Tobias Barreto dia 19? Então, André, os ingressos foram disponibilizados para os atacados distribuidores. Certo. Então, o varejo independente do supermercado, qualquer tipo de varejo que quiser ir até o evento no Teatro Tobias Barreto dia 19 participar, ele deve procurar o seu fornecedor e solicitar o convite, caso ainda não tenha recebido. É importante lembrar também, André, que para os supermercadistas presentes, haverá o sorteio de uma moto. Então, além de assistir as palestras do deputado Lécio Oliveira, como também do consultor Marcos Aurélio da consultoria GFK, ele vai estar estreitando o relacionamento com o fornecedor e também concorrendo ao sorteio de uma moto. Lembrando também, André, aproveitando aqui a sua oportunidade, que haverá a entrega de uma homenagem que o sindicato atacadista presta todo ano a pessoas que realmente vêm prestando serviços relevantes ao comércio sergipano e também ao setor atacadista. Então, nesse ano, o setor atacadista vai estar homenageando o deputado federal Lécio Oliveira com a comenda Júlio Prado Vasconcelos, que foi um dos primeiros atacadistas do nosso estado de Sergipe. Então, esse ano também haverá essa homenagem prestada ao presidente da Federação do Comércio, Lécio Oliveira, durante a solenidade. E Lécio vem fazendo, vem se destacando, não só em nível local, como em nível nacional, como um deputado federal atuante e sempre antenado e buscando soluções para o setor. É óbvio que Lécio é empresário e tem o ponto de vista empresarial, mas nunca abandonando também o que pode ser feito para que haja um equilíbrio. Porque, olha, tudo só na base do equilíbrio. O desequilíbrio não serve para ninguém, nem para o empresariado, nem para o consumidor lá na ponta. E lembrando a você, amanhã nós vamos ter também, amanhã às sete e meia da noite, dia 19, na quinta-feira, tem esse evento aí para os atacadistas. Mas amanhã, se você não é atacadista, se você não é varejista, se você quer empreender e não sabe exatamente o que você pode fazer, amanhã eu vou estar recebendo você lá no Hotel Real Placique, que é um belo lugar realmente. A gente vai estar com um espaço lá com pessoas especialistas. Vou receber o empresário Adriano Malafaia, vou receber também o Neilton Santana, que é especialista em marketing, mestrando em educação, especialista nessa área de empreendedorismo. Vamos tratar do tema e vamos ter uma surpresa especial para quem quer empreender em Sergipe. Você vai ter aí uma chance de entender como a coisa funciona e de que forma você pode também se envolver e crescer. Porque hoje não adianta, muita conversa, tem muita gente falando demais e agindo de menos. Então, o objetivo do encontro amanhã é o primeiro workshop, o primeiro workshop rede de cidade de empreendedorismo, até porque eu pretendo fazer vários e ir em vários lugares de Sergipe, nas cidades do interior, estamos planejando isso. Então, o primeiro workshop rede de cidade de empreendedorismo será amanhã, às 19 horas e 30 minutos, no Hotel Real Placique, na Orla de Atalaia. Veja logo, reserve sua vaga para que você não fique de fora de um evento como esse, importante para o seu crescimento profissional. Breno, prazer recebê-lo. Parabéns a todos dos sindicatos atacadistas. Isso é muito bom. É bom que se faça eventos assim, para as coisas poderem realmente ficar mais visíveis para o empresário. O empresário, às vezes, fica meio atordoado, sem saber o que fazer. E um evento como esse abre todo um cenário, né? É verdade. O Sindicato Atacadista agradece a oportunidade e convida todos os varejistas do Estado do Sergipe a estarem presentes no seminário, desenvolverem a cadeia de abastecimento, próximo dia 19, quinta-feira, no Teatro Tobias Barreto. Bem, nós vamos ficando por aqui agradecendo a Rádio Liberdade, a Rádio Ouro Negro, pela companhia, né? Transmissão simultânea para todo o Estado de Sergipe, pela TV Cidade, Canal 25, pelo aplicativo, pelo Facebook. Olha, é a única emissora de Sergipe que transmite a programação ao vivo, sinal aberto no Facebook. E sem respeito a você e respeito a sua audiência. Obrigado, vou pela companhia. Legenda Adriana Zanotto